Os teatros locais já estão reportando vendas recordes de ticket sales. A maior quantidade de pre-sales que nós já vimos. Oppenheimer. Oppenheimer. Esse filme é épico. Essa é uma experiência não parecida com qualquer outra. Estou seguro que cada escritor vai gostar disso agora. Espera aí. 5, 4, 3, 2, 1. Christopher Nolan é um dos maiores gênios do cinema contemporâneo. Ele é excêntrico, não tem telefone, não usa e-mail e costuma entregar os roteiros de seus filmes pessoalmente para seus atores. Você provavelmente não sabe o nome de muitos diretores e roteiristas de Hollywood, mas é bem provável que você saiba reconhecer o Nolan. Seus filmes variam de suspenses com finais inesperados, heróis, guerra e filmes de ficção científica que você provavelmente teve que assistir duas vezes para começar a entender. Esquece essa bobagem de Barbie e Oppenheimer, essa disputa que está existindo entre Barbie e Oppenheimer, ela pode até ser real do ponto de vista de bilheteria, mas na prática, quando você vai analisar os filmes, não existe comparação. Oppenheimer é a obra-prima de Nolan, ele conseguiu se superar. E esse filme é um divisor de águas, ele com certeza vai mudar a forma como o cinema é feito de agora em diante e o principal motivo disso está no roteiro. Este aqui é o primeiro roteiro escrito em primeira pessoa, e isso muda tudo. Quando terminou o roteiro de Oppenheimer, Nolan pegou um avião e atravessou o oceano para entregar nas mãos de Cillian Murphy. Agora veja a reação do ator após ler o roteiro. Roteiros não são escritos assim. Normalmente o roteirista escreve em terceira pessoa, descrevendo as ações de seu personagem. Mas por que Nolan escreveu em primeira pessoa e por que todo mundo está dando tanta importância para essa informação? Ok, para te ajudar a entender, eu tenho aqui dois exemplos. Na minha mão esquerda, eu tenho um roteiro com uma história que é conduzida pelo enredo. Na minha mão direita, eu tenho um roteiro com uma história que é conduzida pelo personagem. Mas aí você pode perguntar, o que quer dizer uma história conduzida por enredo? Aliás, que diabo é um enredo? Simples, o enredo é como a história acontece, como ela é organizada para segurar sua atenção. Pensa no livro O Velho Mar, de Hemingway. A história do livro é um velho que sai para pescar. Não parece muito interessante, né? Mas o enredo é sobre um velho, solitário, que não pesca nada há vários dias, foi abandonado pelo único companheiro de pesca e que decide sair mais um dia para pescar. Então encontra o maior peixe de sua vida e decide que vale a pena ir até as últimas consequências tentando pescar o peixe, mesmo que isso custe sua própria vida. Isso é enredo, é como a história se conecta. Mas uma boa história não pode ser conduzida pelo enredo. Aliás, este canal é sobre boas histórias, sobre storytelling, a arte de contar histórias, para você entender quais ferramentas são usadas para deixar uma história inesquecível. Mas nos últimos anos a maioria dos filmes tem sido bem esquecíveis, o que nos leva ao nosso primeiro roteiro, Shazam e A Fúria dos Deuses. Talvez você não tenha assistido esse filme, não é culpa sua, boa parte das pessoas não assistiu, porque esse é um filme no máximo esquecível, no máximo mediano. Talvez você tenha assistido e visto que não é bom e não saiba nem dizer exatamente o que falta nele, mas você sabe que não ficou bom. O que falta é personagem. Esse filme é onde acontecem várias coisas, mas os personagens são fracos, não são reais, não são convicentes, não são profundos, complexos, não possuem dilemas. Mas isso não acontece só com Shazam, isso aconteceu com She-Hulk, aconteceu com a série de filmes Velozes e Furiosos, Anéis de Poder. Você vê isso em todo momento nos filmes produzidos por Hollywood. Morbius é um grande exemplo disso. Light Sheer, eles conseguiram destruir um dos personagens mais queridos da história do cinema, transformando-o em alguém completamente sem graça. Roteiros guiados pelo enredo estão preocupados com as explosões e as coisas que estão acontecendo e ignoram o lado humano dos personagens que fazem com que eles pareçam reais. Já aqui na minha mão direita eu tenho o roteiro de Logan. E se você perguntar para qualquer analista de cinema, ele vai dizer que os dois melhores filmes de super-herói da história são Logan e Batman Cavaleiro das Trevas, também de Nolan, mas a gente já vai falar de volta nele. Por que esse filme é tão importante, assim como Batman Cavaleiro das Trevas? Por que eles são filmes bons? Porque eles são centrados no personagem. O personagem possui características que parecem reais. Isso porque eles têm três coisas, só três coisas que fazem com que um personagem seja realmente interessante e que a história seja conduzida por ele, que ele não seja só uma marionete na mão da história. Profundidade, complexidade e dilemas. Pode parecer fácil, mas qualquer um que já escreveu ou tentou escrever sabe, meu Deus, como que é difícil colocar essas características no personagem. Profundidade significa que o personagem possui camadas e que o público e às vezes nem o autor sabe direito todos os detalhes sobre ele. Pensa no Walter White, de Breaking Bad. A gente achava que ele tinha se tornado um traficante por causa de sua família, pra deixar dinheiro pra eles. Mas com o tempo a gente percebeu que tinha mais coisa por trás, que as motivações dele eram muito diferentes do que parecia. Eu sou o perigo. Um cara abriu a porta e se derrubou e você pensa isso de mim? Não. Eu sou o que derrubou. Já a complexidade é quando essas camadas do personagem se entrelaçam e se contradizem, criando um indivíduo multifacetado, imprevisível. É quando o personagem tem múltiplas motivações, desejos, medos, que muitas vezes entram em conflito entre si. Don Draper, de Mad Men, é um exemplo perfeito. Ele é um publicitário de sucesso, com uma aparência impecável, uma vida aparentemente perfeita. No entanto, por baixo dessa fachada, ele luta com sua identidade, traumas do passado, infidelidades e o vazio existencial que sente em sua vida. Ele é, ao mesmo tempo, o ápice do sonho americano e a representação de sua falha. Já os dilemas são as escolhas difíceis que os personagens devem fazer, muitas vezes entre duas opções ruins. Essas escolhas revelam muito sobre o caráter de um personagem. Veja Frodo diante de Mordor. Quais são suas opções? Subir a montanha e encarar seu maior medo pra tentar salvar o mundo? Ou fugir e se esconder e, com isso, condenar o mundo à destruição? Agora vamos voltar pro roteiro em primeira pessoa de Oppenheimer. Quando Nolan faz dessa forma, você consegue se colocar no lugar do personagem. Um personagem que mudou completamente a história. Depois de Oppenheimer, nós temos medo de guerra, porque a gente sabe que existe bomba capaz de destruir o mundo. O número de bombas atômicas que existem hoje em dia são capazes de destruir completamente o planeta Terra. E a gente tem medo, porque Oppenheimer deu essa possibilidade. Então, poder se colocar no lugar desse cara pra entender o que se passou na cabeça dele, quais eram os dilemas, quais eram os conflitos morais que ele estava passando, é único. E através da perspectiva única dele, a gente consegue entender toda a complexidade da guerra. Um dos grandes problemas que eu vejo, escritores iniciantes, seja pra livro, filme ou pra séries, cometerem, é quererem tratar sobre temas. Ah, eu quero falar sobre a guerra, quero falar sobre o amor, sobre vingança. Não tem como falar dessas coisas. Essas coisas são abstratas. O máximo que você pode fazer é falar sobre uma pessoa. Quer falar sobre a guerra? Fala sobre um soldado durante a guerra e descreva a vida dele durante esse período. Quer falar sobre vingança? Fala sobre um cara em busca de vingança. Quer falar sobre desigualdade? Fala sobre uma pessoa passando por uma situação específica. Assim você consegue tratar de assuntos grandes, mas sempre na perspectiva de uma pessoa, um personagem, porque é ele que importa. É essa pessoa que vai conduzir a história. E Nolan é especialista nisso. O cara coloca a vida nos personagens de uma forma incrível. São inesquecíveis. Agora ele vai levar isso pra um nível ainda maior. Por isso, quando Nolan escreve em primeira pessoa seu roteiro, ele não apenas fala de Oppenheimer, mas ele consegue falar sobre toda a humanidade. E é por isso que Oppenheimer é tão revolucionário, porque ele fala não apenas sobre um personagem tão importante da história, mas também numa perspectiva que dá a ele voz e nos ajuda a entender a complexidade de uma das mentes mais geniais que tomou uma das decisões mais absurdas que vai impactar a humanidade enquanto ela existir. Para mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve nesse canal. Também deixa o seu like, isso é muito importante pra mim. Um forte abraço e arrivederci.